A nossa equipe foi acompanhar a preparação de um peão de rodeio antes de entrar nas arenas. A ansiedade e o medo tomam conta, mas aqueles oito segundos que parecem eternos são também decisivos. O nome dele é Luciano Henrique de Castro. O competidor em touros é de Gusolândia, tem apenas 19 anos e já é uma promessa no mundo dos rodeios. O peão já venceu grandes competições e diz que já conseguiu fazer até um pezinho de meia. Participei dos melhores rodeios do Brasil, já consegui ser finalista de quase todos eles. Já ganhei 15 rodeios no rodeio brasileiro, sou muito feliz, ainda mais pela pouquidade que eu estou tendo aí. Bom, acho que ganhei uns 300 mil em dinheiro, já deu para comprar umas coisas aí. Já deu para ajeitar a vida? Sim, já deu para ajeitar a vida, tenho umas casas, tenho uns terrenos. Tem uma coisinha boa. Desde pequeno, o sonho dele era ser um grande peão. Eu sempre gostei de assistir rodeios, montar linhas e todas. E aí eu sempre quis montar, mas eu sempre treinava, mas eu nunca imaginava que eu ia me tornar um competidor. Ele começou, eu tinha uns 5, 6 anos, eu comecei a treinar, treinar, treinar direto. Com 16 anos eu já saí para o rodeio profissionalmente. E foi na hora que começou tudo aí. E atrás dos bretes, Luciano se concentra. Ele ajeita a corda, passa uma espécie de cola. O ritual é para ter firmeza na hora da montaria. E é nesse momento que Luciano pensa na vitória. Ele fica cara a cara com o animal em que vai montar. Oito segundos de silêncio. É um nervosismo, porque é um boi, é um animal perigoso, tipo assim, pode acontecer de machucar. Mas só que foi muito emocionante, porque é um trem que eu gosto de fazer, que é montar em todo. E eu sempre fico muito feliz de estar aqui, fazendo o que eu amo. Então foi muito bom estar olhando para ele. É aqui que o chão treme. É aqui que começa o desafio entre homem e animal. É aqui o palco de grandes espetáculos. O rodeio já se tornou uma paixão nacional e internacional. Agora o menino de Guzolândia vai para o combate. Abre a porteira e Luciano dá um show. Oito segundos e nota alta, 85,5. E lá vem Luciano de novo. Na reta final do Rodel Cautribus, ele surpreende mais uma vez. Montaria boa demais, quase 90 pontos, mas não foi o suficiente para o nosso guerreiro vencer. Infelizmente, não consegui sair com a vitória maior de campeão. Mas é isso aí, a gente tem que levantar a cabeça, tem que ir para cima dos outros boi. Seja feita a vontade de Deus. Não tomou de feliz, mas essa é a vida, tem que ir para cima e isso acontece. É muita adrenalina, não é mesmo? Pouco tempo em cima do touro, mas que pode garantir um título milionário e mudar aí a vida do peão.